hospitais, com academias, mostrou que após seis meses da infecção da Covid-19, 63% dos pacientes continuavam sentindo fadiga, fraqueza muscular e cerca de 26% dos participantes desse estudo relataram dificuldades para dormir. E aí a nossa repórter Liliane Raquel vai conversar agora com o médico pneumologista, doutor Alexandre Araruna, que vai explicar que sintomas podem afetar pacientes que foram infectados pela Covid-19 pós esse período de tempo. Pô, Lili, boa tarde. Olá, Fernandinha, boa tarde a você, boa tarde a todos. E além disso, muita gente ainda tem dificuldade para retomar. O doutor está aqui do meu lado para explicar para a gente por que isso acontece. Doutor, boa tarde. Por que é tão frequente as pessoas terem sequelas depois de terem a Covid-19? Boa tarde. Boa tarde, Liliane, boa tarde, Fernandinha, todos os seus telespectadores. Vamos lembrar que o vírus é novo. Chegou aqui, está fazendo um ano agora, que está aqui no Brasil. E aí é fato que muitas novidades após a doença já ter acontecido podem ainda sobrar. Imagine que a maioria das pessoas pega o vírus de uma forma mais branda, onde 85% dessas pessoas têm uma forma que às vezes nem sabem que teve a doença. E outros 15% de forma mais agressiva. Esses 85%, Fernandinha, ele vai ter sintomas mais leves na doença e, por consequência, as sequelas serão mais brandas. Às vezes, Liliane, nem tem queixas. Enquanto o resto dos 15%, que tiver uma forma moderada grave, que às vezes ficaram internados, em UTI, inclusive, esses vão sair com sequelas das diversas possíveis. E aí vem a falta de ar, a dor no corpo, a dor na coluna, uma fraqueza, uma fadiga, um nariz que não voltou ainda a cheirar bem, um paladar que ainda não sente o gosto da comida, às vezes alteração visual, às vezes alguns problemas cardíacos, ou seja, é variado as apresentações, que são muito sequenciais aos sintomas de gravidade que o paciente apresentou durante a doença. E quais são os cuidados que essas pessoas precisam ter para retomar a vida normal? Por exemplo, voltar a fazer atividade física. Olha, veja bem, vai ser muito... O telespectador que está nos assistindo agora vai lembrar qual foi o seu grau de Covid. Imaginemos que... Deve ter saído com algum grau de queixa do hospital, ou eventualmente até da UTI. Esse daí, às vezes, vai ter queixa, Liliane, de um cansaço. Então, não dá para ele imediatamente queira tirar o atraso, voltar para uma academia, fazer uma caminhada mais intensa. Porque as queixas dele vão lembrá-lo do histórico da doença que ele apresentou. Então, de forma gradual. E é ideal que após o ato da saída do hospital, por casos moderados a graves, eles vão aos seus médicos para que façam uma justa avaliação dos sintomas. Se são sintomas só, digamos, que estão para ir embora de convalescença, ou sintomas mais importantes que podem estar representando algum grau de gravidade, não mais pela doença, mas por consequência da ação da doença do Covid. E aí, esses sintomas podem reverberar no coração, no pulmão, é isso? Vamos lembrar que o vírus é um germe, Liliane, que ele acomete preferencialmente os pulmões. Quando ele pega os pulmões, necessariamente, o inflamado nos pulmões vai dar cicatrizes. Que a tendência é ela gradualmente ir embora, se são pessoas que nunca tiveram doença de pulmão antes. Outra possibilidade é acometimento no coração. Menos intenso, menos frequente do que do pulmão. Mas, uma vez acometimento no coração ainda sendo detectado na internação, esse paciente deve, necessariamente, fazer acompanhamento com o seu cardiologista para que faça a justa investigação, se vai ser algo passageiro ou algo que o paciente vai ter que ter um contínuo controle acerca, por exemplo, do acometimento do coração. E, doutor, o pessoal tem que continuar se cuidando, né? A imunidade é de três meses, oficialmente? Nós falamos oficialmente que a imunidade dura três meses, pode ser mais do que três meses ou talvez menos do que três meses. O que é absoluto, telespectador? Adoeceu ou não adoeceu? A proteção, evitar aglomeração, uso contínuo da máscara para aqueles que tiveram doentes e os que ainda não adoeceram. A proteção, a limpeza das mãos. Essa é a garantia, a tecnologia, a nossa vacina da proteção e possamos lutar e viver contra, inclusive, Fernandinha, lembrando, essa cepa nova de germe do Covid que já chegou aqui na cidade de Jumpessua, ou seja, um alerta a mais para que a gente faça a população, para que as pessoas se protejam continuamente, independente se já tiveram a doença ou não tiveram a doença ainda. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Com Você e por todas as informações super esclarecedoras, tá certo? Fernandinha, é isso, todo mundo tem que ficar atento, viu? Sempre, sempre. Obrigada, Lili, um abraço fraterno para o meu querido amigo, doutor Alexandre Araruna, companheiro de Rota de Clube, nós somos do Rota de Clube João Pessoa Norte, um grande companheiro, sempre disponível, um grande médico. Obrigada mesmo, transmita para ele o meu abraço, viu, Lili? Um cheiro para tu também. Hoje o nosso quadro Descomplica está querendo saber sobre frequência sexual.